Gente, vamos agora para uma pauta mais quente, vamos falar sobre eleição 2024, porque afinal de contas a campanha eleitoral começou e você sabe, seu voto é aqui na Record. A gente vai trazer um dado, porque à medida que a campanha eleitoral anda, se movimenta, os dados vão sendo constantemente atualizados. Vamos falar sobre as denúncias, porque no primeiro fim de semana de campanha, de candidatos e de candidatos nas eleições municipais deste ano, o aplicativo Pardal 2024, que foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral, recebeu mais de 4 mil denúncias até as 18 horas da segunda-feira, dia 19. Ou seja, aqui a gente está trazendo o dado do primeiro final de semana, dada a largada das campanhas eleitorais. E as denúncias vieram principalmente dos estados de São Paulo, 695 denúncias, Minas Gerais, 514 denúncias e Rio Grande do Sul, com 422 denúncias. A propaganda eleitoral das eleições 2024 para os cargos de prefeito e vereador começou no dia 16. Até o momento, a maior parte das denúncias trata de propaganda eleitoral irregular envolvendo candidatos e candidatas ao cargo de vereador. Ou seja, tem mais denúncia sobre os vereadores, os candidatos a vereadores, do que os candidatos a prefeitos. E a gente foi atrás dos dados do Piauí, esses dados vão aparecer agora na sua tela. Até o momento, 64 denúncias foram feitas, denúncias sobre o estado do Piauí. E a gente vai ver agora como essas denúncias estão divididas pelos municípios. Cabeceiras do Piauí é o município com mais denúncia de propaganda eleitoral, de crime de propaganda eleitoral, 16 denúncias. Campo Maior tem uma denúncia registrada até agora, Coronel José Dias, uma denúncia, Luiz Correia, Parnaíba também, uma denúncia cada. Cidade de Piracuruca, 5 denúncias foram feitas no aplicativo Pardal. Piripiri, 4 denúncias feitas. São Brás do Piauí, 13 denúncias feitas. A gente está falando de municípios menores. São João do Arraial, 10 denúncias feitas. São Miguel da Baixa Grande, 4 denúncias. E Teresina Capital tem 8 denúncias feitas, totalizando 64 denúncias. Tudo isso você pode fazer um levantamento a partir dos dados gerados pelo TSE, mas especificamente pelo aplicativo Pardal, que você eleitor pode baixar do seu celular e pode registrar a sua denúncia. Por meio de mensagem, pode acrescentar imagens, pode acrescentar vídeos também, para que isso reforce a denúncia que está sendo aberta e para que os órgãos de fiscalização possam também abrir o inquérito em relação ao que foi denunciado. As denúncias também sobre desinformação eleitoral podem ser feitas pelo SS Voto, que é outro aplicativo, ou por meio do telefone 1491 ou 1491.